O que você jurou de aqui também? Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó, que nada mais foi Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem me levar a mim Vem me levar a minha vida Minha confiança Eu te quero, meu amor Com paixão Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó É tudo aquilo que eu fiz Para mim É da felicidade E sem ti eu vou Vem me levar a minha vida Vem me levar a minha vida Vem me levar a minha vida Tchau!